Pegar a mão e colocar no lugar não pode. Então, peraí, abre seu louco, fala. Pode abrir, pode abrir. Abre seu, abre aí. Ok, agora os pais vão falar. Mamãe, mamãe que fala, neném que vai falar. Neném que pega comida. Não, 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 não. Não, 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 não. Só começando, só começando. Só começando, só começando. Começou. fala todo mundo, mamãe, neném que é papá mamãe, neném que é papá não, os meninos estão errando vocês não podem parar não você está roubando, está roubando meu neném é fomento meu neném é grande está roubando